Uma super dica pra você que precisa de um carpete de madeira, interline, fabricante, vende, entrega, instala tudo diretamente sem atravessador nenhum aí pra você. Então se você tá reformando, construindo, quer um piso de primeiríssimo, um carpete de madeira muito legal, tem uma promoção aqui, gente, que tá fazendo um super sucesso, é o Mundo Ultra. Esse aí, olha, diretamente da fábrica pra você em todos esses padrões aí. Eles têm uma assistência técnica permanente aqui também, tá? Com oito anos de garantia. Só quem acredita no que faz oferece oito anos de garantia. Eles têm uma promoção que é assim, até o dia 30 do 11. Então essa é pra aproveitar mesmo, tá? Pagamento em cinco vezes pra você. Já com os acessórios originais, que é rodapé, acabamento de porta, né? E ainda colocado, já eles vão fazer, ó, em seis padrões pra você escolher. 31,90 ao metro quadrado, colocado e com todos esses acessórios que eu te falei, originais. Ou seja, é bom, olha aí, tá aí, acessórios originais pra você escolher também, tá? Instaladores treinados pela fábrica. Isso é importante? É claro que é importante. Pra que você não perca o material que você comprou. Direto da fábrica, pra você, sem atravessador nenhum. Isso é excelente, porque o preço também, lá embaixo, é serviço garantido, tá? Tem seis lojas de fábrica em São Paulo, no ABC e até na Baixada Santista também. No shopping Interlar, Interlagos, loja 178 e Avenida Interlagos 2255. O telefone aqui é 56712556. Ah, interminha.